Rio, beleza de um sonho, és na verdade criança, és a esperança, és o amor, meu rio. Gota de orvalho mais linda que o céu já chorou, e bem no seio da flor tão feliz lá ficou, assim. Flor, este Brasil imenso que sofre sorrindo. Gota de orvalho, meu rio que é de janeiro. Sebastião, nosso santo, fiel padroeiro. Rio do samba, da bola, da praia e do mar. Rio do povo alegre que vive a cantar, porque Rio, beleza de um sonho, és na verdade criança, eis a esperança, és o amor, meu rio. Gota de orvalho mais linda que o céu já chorou, E bem no seio da flor tão feliz lá ficou, assim. Flor, este Brasil imenso que sofre sorrindo. Gota de orvalho, meu rio que é de janeiro. Sebastião, nosso santo, fiel padroeiro. Rio do samba, da bola, da praia e do mar. Rio do povo alegre que vive a cantar, porque Rio, beleza de um sonho, és na verdade criança, eis a esperança, és o amor, meu rio. Rio, beleza de um sonho, és na verdade criança, és a esperança, és o amor, meu rio. Rio do meu t Light! Rio do meu rio, meu rio, meu rio, meu rio, meu rio. Meu rio, meu rio, meu rio Meu rio Meu rio